Boa tarde a todos os nossos amigos, né, inscritos do canal. E boa tarde a sua família linda que está aqui. Boa tarde. Como que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Aqui está a dona Antônia, que era a dona Antônia, já até apareceu em outro vídeo, né dona Antônia? Já. A gente fez aqui um evento aqui, um abençoado na comunidade da senhora. E foi abençoado. Foi, né? Vocês gostaram daquele evento? Ai, Mariana mesmo. Foi bom, foi bom demais. E a gente retornou aqui, é tanto que os nossos anjos do canal também gostaram muito, né? O pessoal elogiaram bastante o trabalho que fizemos aqui, né? As famílias, o pessoal recebendo aquela cesta, foi uma coisa linda. Tá certo? Apesar de Deus. Essas crianças que estão aqui, dona Antônia, os rapazes de... Aqui, como é o nome dele? É Genil, isso é meu neto. Seu neto, né? É. Essa que está com o bebê no colo, quem é? É filha... Maricinho. Preciso de uma bebê, né? Maricinho. Porque todos têm o apelido. Todos têm o apelido, né? E a de vermelho? É filha também, Maria José. Filha também. É. Maria José. E esse aqui é o... É neto também? É. Matinho. Netinho. Pronto. Então, eu vou falar agora com a dona Antônia. A dona Antônia conquistou aí muitas pessoas pelo carisma, né? Pô, oi, pessoal. Gostaram muito daquela entrevista que a senhora deu naquele dia do evento, né? Da cesta básica. E teve uma amiga lá de São Paulo que mandou uma lembrancinha aí pra senhora. Pois é, dona Antônia. Aí essa amiga gostou muito da senhora e mandou uma caixa. E aí nós vamos buscar ali no carro, viu? A senhora e as suas filhas saberem o que é. Que Deus abençoe ela, né? Ela é tão longe. Ninguém conheceu. Mas ela conheceu a gente através de vídeo, né? É. Lembrar da gente. Que Deus abençoe ela e todos nós, né? E vocês que querem ter a minha casa. Nossa, e todo mundo. É um prazer vir voltar à casa da senhora. A gente foi muito bem recebido, né? É muito bom. O prazer é nosso ter recebido de volta isso aí na nossa porta de novo. Tá certo. Toda vez. Então pronto. Nós vamos agora buscar essa caixa, viu? Pra senhora saber aí o que foi que chegou pra senhora. Né? Vamos descobrir aí o que foi que eu também tô curioso. Eu gosto de ver as pessoas abrindo presente, né? Tá bom, dona Antônia? Tá bom. Vou esperar ali a minha esposa foi buscar. Agora nós vamos descobrir o que que mandaram pra senhora. A senhora tem uma patinha lá pra abrir? Vamos lá, dona Antônia. Só lembrando que a gente colocou uns papéis, viu, dona Antônia, aqui, ó. Minha esposa colou uns papéis, mas é pra não mostrar o endereço, né, da pessoa que mandou. Que tá tudo aí. As informações ela escreveu, né, endereço e o meu também. Então, pra questão de segurança, a gente não revela o endereço das pessoas que mandam, né? Mantém sigilo. Dona Antônia, a honra é da senhora. Meu Deus, maravilhoso. O presente é seu. Vamos lá. A senhora acha que tem o que aí dentro, dona Antônia? Não tem nenhum palpite, não, assim, não? Não tem, não. Então pronto, nós vamos descobrir junto agora, né? É. Todo mundo curioso. Vai pra cá, pra ficar mais clarinho e pronto. Muita ventania. Aqui é gostoso, é a ventania, né, dona Antônia? É. O vento da tarde aqui é bom demais. Eita, bebê. Cuidado, meu filho, não vai se machucar, não. É muita emoção, pessoal. O menino até caiu da bicicleta. Meu Deus, se machucou. Ai, 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 ai. Ai, Senhor. Segura a emoção aí, mãe. Vamos lá. A dona Antônia vai devagar pra não cortar esse presente, mulher. Ah. Ah, rapaz. Chegou aí, ela disse que é uma... É roupa, é? É. É roupa, né? É roupa, minhas meninas. Uhum. Ah, pra uma foto. É, bote aí numa cadeirinha aí do lado. É muito bem. Mostrar as roupinhas que chegou. Aqui, ó. Ela pediu pra dizer, dona Antônia, que a senhora visse o que dava na senhora, nas suas filhas. Aí, o que não desse, a senhora podia distribuir pra comunidade, tá certo? Que a senhora fosse... Eu faço, sim. É. Eu faço. Tá certo. Tudo camiseta, né? É. Tudo camiseta, né? Nossa, camiseta. Camiseta. Uhum. Que dá pros meus meninos, é que dá pros meus meninos. Ó. Blusinha. Coisa linda, hein? Muito linda. Que outra. Outra. Uhum. Maravilha, dona Antônia. É. Até com a etiquetazinha, né? Dá pra ser assim, a dos meus netinhos. Com certeza. Dá pra mim, né? Dá pra mim. Dá pra mim, é. Dá pra mim, é. Tá aqui, ó. Aqui tem essa blusinha aqui também, né? Que o dia tá assim, dá pro zininho. Isso. É. Show de bola. É, que seja bem-vindo, né? Que o que vem é muito bem-vindo. Verdade. Ai, Maria, muita alegria ter esse bebê da hora. Olha. É um presente que veio de São Paulo, né? É. É muito bem-vindo. Como é o nome dela, acho que é só uma amiga, né? É só uma amiga. Muito obrigado por essa amiga que tem mandado esse celebrante pra mim, das minhas filhas. Muito obrigado que Deus dê mais ela ainda. E dê muita saúde, né? Pra ela, pra todos nós. Amém. Porque nós somos três de todos. E é aí que volte sempre. Obrigado, dona Antônia. É isso aí. É só alegria, dona Antônia. É só alegria mesmo. Ai, Maria. Que eu sei que não espere chegar. É. Já chegou o café, né, dona Antônia? Não, já chegou o café. Olha aí. Ficou recebido com o café. Ficou recebido com o café. Tá cheiroso, hein? Tá cheiroso. Uhum. É bem ligeirinho. Então, bem ligeirinho saiu o café. Muito obrigado, viu? Tá gostoso. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado. Vou tomar meu cafezinho, né? Na presença de dona Antônia. Que Deus abençoe vocês. E obrigado aí a nossa amiga de São Paulo. E todos os nossos amigos que acompanham os vídeos. É, espero em breve, dona Antônia. A gente quer vir aqui pra gente fazer um... A gente vem de manhã, né? Fazer um café com vocês, né? Pra Deus quiser. Na casa da senhora. Pode vir aqui vindo todos. Preparar uma galinha, um almoço, né? É, sim. Pra gente almoçar todo mundo junto aqui. Se Deus quiser. Tá bom? Então, pronto. A gente vai marcar um dia pra nós vir aqui fazer uma coisa bem bacana. Tá bom. Pois, tá bom? Um abraço. Fica com Deus. Tchau, neném. Tchau, tchau. Tchau. Tomar meu café agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto